Uma segunda fonte de motivação para a criatividade é a necessidade. Você já percebeu como pessoas em situação de necessidade se tornam bem mais criativas? Por exemplo, eu gosto demais de música popular brasileira, mas eu tenho que confessar, não sei se é porque eu estou ficando velho, mas quando eu pego as músicas dos anos 70, início dos anos 80, de compositores como Chico Buarque, Caetano Veloso, entre outros, que estavam sob o perigo e o risco de um regime militar, estavam proibidos aqui e acolá, como a necessidade fez com que eles criassem uma forma poética de dizer algumas coisas de maneira fantástica. Agora, deixa eu ser um pouquinho mais simples nesse negócio. Você já percebeu como universitário que mora em república, com pouco dinheiro, se torna criativo? Quem já viveu essa experiência deve se lembrar. Foram os anos mais criativos da sua vida. E deixa eu mostrar, por exemplo, algumas coisas. Olha esse universitário estudando pra prova. A cadeira quebrou, mas ele se vira. Ele se vira. E aí, era sábado, ele estava dando uma última olhada pro exame de segunda-feira. Na hora do almoço, a turma da república ia se reunir pra fazer um churrasquinho. Na última hora, eles descobriram que eles não tinham grelha pro churrasco. Mas a necessidade faz a gente ser altamente criativo. Tem jeito pra tudo. Agora, a turma dessa república estudava engenharia mecânica na Unicamp. E aí, aconteceu um probleminha com o carro. Não tem problema. A necessidade nos torna altamente criativos. Agora, o melhor está por vir. Lanchinho no final da noite. Sabe quando você avança um pouquinho nos estudos? E aí, bate aquela fome. E antes de ir pra cama, você quer comer alguma coisa. Aí, você vai... O gás acabou. A turma não tinha dinheiro pra trocar o gás. Acabou o gás. Como é que você vai fazer pra fazer o lanchinho da noite? Não tem problema. Concorda comigo que a necessidade nos torna altamente criativos? Acabou o gás.